Música Alô torcedor do AguaSanta, estamos aqui com Toninho Cecílio, novo treinador do AguaSanta Professor, primeiramente, bem-vindo ao AguaSanta E passados aí cinco dias, qual sua primeira análise aí do elenco E o que fazer diferente já no sábado? Olha, eu tenho uma leitura muito positiva do clube, a primeira semana, claro Mas eu gostei bastante da atmosfera que tem aqui no AguaSanta O grupo de jogadores é um grupo que tem alguns atletas com bastante experiência Outros muito jovens que me parecem ser uma formação ideal, vamos dizer assim Com alguns atletas em posições chave, experientes, zaga, goleiro, enfim Que realmente a gente precisa, meio de campo E alguns atletas que a diretoria vem formando da categoria de base Ou trouxe um ou outro mais jovem de outros clubes Eu acho que o início ruim pode, a gente tem que ter um cuidado, né? Porque pode contaminar toda a competição do AguaSanta, né? Toda a campanha Porque se você não souber ter calma, reagir aos poucos e levantando a equipe A campanha dela com trabalho, né? Com amizade, com trabalho, com somatória de pontos a cada rodada, né? A gente não vai sair dessa situação numa rodada, duas A gente vai precisar ter mais consistência de atuação E eu encontrei uma equipe, assim, com potencial de reverter dentro da competição Mas, assim, é preciso muito trabalho Um trabalho direcionado para o resultado, né? Eu acho que a gente está tentando fazer isso Para um treinador, o que importa é o jogo, né? Não adianta a gente treinar bem a semana, fazer bons treinos Estar confiante, isso é importante Mas, precisa vir o resultado No jogo, nos 90 minutos, as coisas precisam aparecer Uma melhora de atuação Chegar mais ao gol do adversário Tudo isso precisa acontecer Então, espero que tudo que eu planejei durante a semana com os jogadores aconteça Os jogadores me receberam muito bem Eles estão incomodados Estão desconfortáveis com a situação E agora eu preciso mostrar um caminho melhor para eles De repente, né? Eu substituo um grande treinador Que é meu amigo Um dos melhores treinadores que eu já conheci Trabalhamos juntos no Palmeiras Que é o Jorginho Não acho que eu possa fazer algo muito diferente que ele Até porque ele fez uma melhor campanha no passado, né? Da série A2 Então, ele teve sucesso aqui, né? Mas não teve o acesso Mas eu vou tentar Porque eu também tenho o meu valor Acredito no meu trabalho E às vezes isso acontece Um encaixe melhor de uma filosofia de um treinador Num determinado grupo Momento Tudo isso pode ser que aconteça Professor, mesmo com esse início um pouco abaixo Bem abaixo, na verdade A torcida vai comparecer em peso sábado Qual a importância desse apoio nesse momento de dificuldade da equipe? É fundamental Porque um clube existe por causa da sua torcida, né? Não existe clube sem torcida A torcida que montou aquele clube Que suporta aquele clube Então, é um clássico regional Nós estamos precisando Vencer Então O número de torcedores Quanto maior for Maior nós Vai fazer efeito dentro de campo Porque o jogador ele gosta, né? O jogador gosta da sua torcida Quer que ela vá embora feliz Isso é uma coisa que eu trago desde Da carreira de treinador, né? De jogador Você nunca Você quer fazer a tua torcida feliz Sempre Você pensa nela Você Entende a sua responsabilidade Perante um torcedor Então eu espero, sim Que a gente consiga Reverter isso aí, né? Quando vem uma vitória E se ela vier Ou uma campanha melhor Crescer na tabela Crescer na tábua de classificação Aparecer um pouquinho mais lá em cima Não há necessidade de Ah, virar líder em três rodadas Em quatro rodadas Tudo bem Se vier Ótimo Mas assim É importante a gente Ficar mais forte Mostrar mais força Na competição Ser um protagonista da competição Eu acho que isso aí A torcida vai perceber Se isso vier a acontecer Ela vai começar a voltar E começar a comparecer É dar força Obrigado, professor E boa sorte, Sábado Obrigado a vocês Um grande abraço Ao torcedor do Água Santa E espero que eu corresponda A confiança que o presidente me deu O presidente Paulo E toda a diretoria Márcio Zé Manuel E toda a diretoria Todos os sócios aí do Água Santa Não conheço todos ainda Não deu tempo Mas eu espero corresponder Porque é tudo que a gente quer Ser reconhecido num clube Que a gente passa Como um bom trabalho Como um trabalho de sucesso Como um homem sério Do futebol Como um homem Trabalhador Então eu espero sim Com bastante Um dia eu vou sair do Água Santa Estou chegando agora Eu espero deixar uma grande imagem Se possível Com conquistas A parte que eu falei do time Vai... É, é, é Ó quem tá na área É o Água Santa Vem que vem que vem Vai, vai, vai Ninguém segura a água Essa água é santa Água que perdeu meu coração A paixão esforra Sangue, raça e luta Nossa história é...